E aí pessoal, de volta aqui em mais um vídeo e uma treta muito cabulosa rolou aí no último dia, né? Tô gravando esse vídeo dia 7, rolou dia 6, com relação a um dos maiores youtubers BR aqui do Brasil, que é o EBRKSEDU, ele mora nos Estados Unidos, mas enfim, é brasileiro. Ele deu uma declaração bem polêmica que gerou bastante discussão no Twitter e também várias outras pessoas acabaram se posicionando quanto a isso, que é relacionado aos fangames, né? As hackrons que muitos fãs fazem e, adivinha, da Nintendo. Todo mundo sabe, a Nintendo é uma grande filha da mãe quando diz respeito às suas propriedades intelectuais e principalmente com relação aos seus jogos, né? Fãs, geralmente, quando gostam de uma franquia, eles acabam fazendo vários outros jogos, como, por exemplo, do Sonic, teve até o Sonic Mania, que foi feito por fãs e a Sega acabou oficializando isso, enfim, e tá aí um excelente jogo. E jogos da Nintendo, principalmente Mario, Pokémon, tem várias hackrons, a galera acaba fazendo vários jogos baseados na franquia ou até mesmo pegando o jogo e fazendo um novo jogo em cima desse jogo antigo pra dar umas novas histórias, nova jogabilidade. desses fãs acabou lançando um trailer de um remake do Mario Land 2 e acabou, né, sendo distribuído, compartilhado por muitas pessoas e, dentre essas pessoas, o BRK é esse Edu. Ele acabou se posicionando de uma maneira, assim, bem triste, vamos dizer assim, por conta que a gente sabe que a Nintendo, ela acaba derrubando esses projetos mais cedo ou mais tarde. Um dos mais recentes, principalmente, foi o remake do... O remake, não, o The Make do Metroid Prime, que tava sendo feito em 2D e, na ocasião, a Nintendo, com seus advogados, parou o projeto. Tem uma beta rolando aí na internet de excelente e os caras, os desenvolvedores, eles liberaram essa beta antes. Só que, como fez bastante sucesso, os advogados da Big N foi lá e derrubou o projeto. E parece que esse outro não vai demorar muito pra que alguém da Nintendo chegue e acabe com o projeto. Vamos ver aqui o trailer, né, vou mostrar pra vocês aqui o Twitter. Aqui vai ser bem no improviso mesmo. Deixa eu passar pra cá. Esse aqui é o perfil do desenvolvedor. Ele liberou aqui o trailer, vou mostrar aqui pra vocês. Lembrando que quem não me segue no Twitter, depois dê uma seguida lá. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Vou colocar aqui em tela cheia. Esse aqui é o trailer, né, o mini trailer mostrando como que tá o progresso do jogo. Então tá, assim, fenomenal, né. A questão de fundo, as animações, a movimentação, menus aqui, a interface do jogo. Tá muito bonita. Então, isso aqui acabou levando a várias pessoas compartilharem aqui esse vídeo no Twitter e fazendo com que ele chegasse no PRQS do que, por infelicidade, ele acabou fazendo um comentário bem triste com relação aqui ao projeto. E ele, no momento da gravação desse vídeo, tá aqui tendo um trend topics de game no assunto. E aqui é um print que o pessoal tirou com relação ao que ele se posicionou, né. Falando aqui. Ei, Nintendo of America, que é uma das sedes da Nintendo, né. Se liga nesse fã de vocês. O cara tá clamando por um processinho. Ele compartilhou, no caso, do Coelho, né, que é um outro youtuber BR. No caso, o Coelho, ele só falou que tava ficando incrível. Ele não chegou a falar nada de processo, nem nada do tipo. Mas o BRQS adulto falou que era pra Big N mandar aí o processo pro cara. Como eu já falei, a Nintendo é conhecida por derrubar esse tipo de projeto. E depois, cara, de uma pessoa conhecida na mídia marcar um perfil oficial da Nintendo, ter uma série de compartilhamentos. No momento que ele compartilhou isso aqui, mais de 1.300 pessoas curtiram. A quantidade de compartilhamentos e comentários também foram absurdos. E no longo do dia, isso acabou aumentando ainda mais. Então, com certeza, deve ter chegado alguém da Nintendo. Se não foi da Nintendo of America, sei lá, da Nintendo da América do Sul ou de qualquer outra sede da empresa. Então, ele acabou se posicionando de uma maneira bem triste. Isso porque a gente sabe, né, quem é fã da Nintendo, principalmente, sofre demais. Porque a empresa já não liga pros fãs, né, botando os preços abusivos. Derruba o fangame, não lança jogo traduzido. E o cara, ele ainda faz isso, né, pra derrubar ainda mais os projetos, pra acabar com o sonho da galera. Isso é muito triste. Outra coisa também, é que um outro brasileiro que tá por trás, né, conhece o desenvolvedor desse fangame, ele também se posicionou. Ele falou que ele conhece o cara e que ele até ajudou o Ednaldo Pereira. Depois, vou deixar também o link do perfil dele aí na descrição. Ele se posicionou, né, que fala que o desenvolvedor do fangame, ele já ajudou em projetos do Ednaldo. E até, né, em jogos do Sonic, ele falou que já fez jogos do Sonic e não ganhou nada com isso. Lembrando que todo projeto de fã é feito de fã pra fã. Ou seja, não tem nenhum ganho financeiro quanto a isso. Então, nem faria sentido você se apropriar de propriedade intelectual e ganhar em cima disso. Sendo que, assim, só vai trazer benefício pra empresa porque vai tá compartilhando ainda mais aí a sua franquia. Então, o Ednaldo, ele se posicionou quanto a isso, marcou o BRQS Edu e, adivinha só, ele foi bloqueado pelo BRQS Edu. O cara ainda fala, assim, fala coisas que não tem nada a ver e ainda quer ter razão e bloqueia o rapaz aqui que só falou as verdades, né, infelizmente. E aqui ele fez um mini resumo de tudo que aconteceu, né. O Edu aqui pegou um vídeo do projeto de um amigo nosso e disse que a Nintendo deveria derrubar o projeto, em troca de nada. Fizemos dois tweets explicando a situação e foram bloqueados, sem mais nem menos. Pra vocês verem o nível de pessoa. Assim, eu acompanho o BRQS Edu, ele é um excelente youtuber, né. Vez ou outra eu vejo um vídeo dele, eu acho bacana a questão da edição, de como que ele se comporta, como que fala. Principalmente jogos novos, assim, de gameplay, a primeira gameplay, eu vejo alguns pedaços. Mas, tem algumas atitudes, né, que tem a questão do criador de conteúdo, tem a pessoa que é por trás desse criador de conteúdo. E parece que deu a entender que o BRQS Edu, mesmo querendo ou não, né, poderia até ser questão de fazer piadinha, porque ele faz muito piadinha nesse sentido aqui. Mas, pega mal, porque ele sabia, e todo mundo sabe, que a Nintendo, ela não leva nada pra questão da brincadeira. Ela vai e derruba mesmo, né, como já aconteceu com vários outros projetos. E, ultimamente, ela até tá boazinha, mandando notificações antes de derrubar o projeto. Mas, a gente sabe que, talvez, esse projeto aqui seja um dos que nunca verão aí a luz do dia. Então, porque é um excelente, tava sendo, né, um excelente jogo. Espero que aí não aconteça nada de ruim com o desenvolvedor, com o projeto em si, com todas as pessoas que estão por trás. Se a gente ver aqui no Trend Topics, galera, vamos dar uma olhada aqui na bisolhada, né. Geralmente, quando tem alguma coisa bombando, eu gosto de ver os memes. Mas, enfim, tem várias pessoas falando aqui da atitude dele. A galera botando aqui a questão do pica-pau e passar por dor de pano. Que, realmente, quem aprova que a Nintendo, pra bloquear jogos, pra bloquear sites de ROMs, principalmente de ROMs antigas, fala que ela tá certa, é passar dor de pano, meus amigos. É que eu falo a verdade. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu gosto dos jogos da Nintendo, mas eu não gosto da empresa. Então, tem essa divisão aí, né. Uma coisa é você gostar dos jogos, outra coisa é você gostar das pessoas que estão gerenciando a empresa. Então, eu só gosto dos jogos da propriedade intelectual delas. E, excelente, né. Tá a galera botando vários memes, né, do BRC, do Bloqueano, lá, um dos caras que estavam no projeto. E isso aqui é um dos mais engraçados, né. Deixa a multibilionária, a companhia multibilionária em paz. Bem interessante. Os caras falando que o verdadeiro advogado da Nintendo BRC é Edu. E, várias outras, várias outras postagens. Deu bastante, bastante compartilhamento dessa fase dele, né. Infelizmente, foi uma colocação que não caiu muito bem. Principalmente pra todos que gostam do projeto. E a galera sempre fala, né, piratear a Nintendo é belo e moral. A maioria das vezes, a gente, eu falo, né, por muito na brincadeira. Até porque eu já falei isso em lives. E quem também já compartilha lá no grupo do Discord sabe. Que eu, se eu tivesse um Nintendo Switch, eu compraria alguns jogos originais, né. Principalmente um Mario Kart pra jogar online. Até mesmo um Zelda Breath, que eu gostei demais de jogar nos emuladores. Eu queria ter a oportunidade também de jogar no Switch original. Eu compraria os jogos. Mas, a gente fala que piratear é uma... É legítima defesa muito na questão da brincadeira, né. Até porque já virou brincadeira. A Nintendo, ela não liga pros brasileiros. Então, a gente meio que tem esses memes aqui já da empresa. Mas, quando um cara grande desse fala que o desenvolvedor deveria ser processado. Muita gente acaba não levando isso na brincadeira. Porque, querendo ou não, o BRQS2, ele ganha, né, jogos de empresas. Ganha jogos da Nintendo de graça pra fazer divulgação. E ele falando isso, é mais questão de ganhar crédito com a empresa. Enfim, né, tem várias outras coisas. Mas, eu quero saber de você aí. O que é que você achou dessa atitude do BRQS Edu? Será que ele, sei lá, falou na brincadeira? Será que ele tava falando sério? Deixa a sua opinião. Vamos debater. Até porque esse é um tema bem interessante, né. Eu resolvi trazer aqui pra vocês. Que é um... Que tava, realmente, muita gente já de saco cheio dessas atitudes da Nintendo. De derrubar jogo, de derrubar site. De não trazer, principalmente, os seus jogos em português. Isso é um dos motivos que leva a galera a fazer piratear, a desbloquear o console. Pra ter acesso às traduções que os fãs fazem. De graça. De graça. Seria, cara, assim, um cúmulo do absurdo da Nintendo começar a derrubar traduções. Eu queria ver como, realmente, a comunidade iria se comportar quanto a isso. A gente tem as traduções que são feitas de graça por fãs. Várias equipes que fazem, distribuem. Não cobram nada por isso, né. Você ajuda se você quiser. Mas a galera faz de graça. E a multibilionária Nintendo não consegue fazer isso. Em vez disso, ela tá lá derrubando site. Tá lá derrubando projeto de fãs. Em vez de se preocupar em lançar seus jogos aqui traduzidos. Mas deixa aí, galera, seu comentário. Ele é muito importante. Sempre tô lendo todos os comentários de vocês. Mais uma vez, né. Sigam aí o canal nas redes sociais. Que a gente tem Instagram. Tem Twitter. Eu não sou muito ativo por lá, não. Mas eu sempre tô lendo as coisas que estão postando por lá. É isso, galera. Qualquer dúvida, deixa seu comentário. E deixa seu like também, porque ele é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Valeu. Falou. Tchau.